Oi gente a receita de hoje eu vou ensinar você fazer um bolo bem simples tá um bolo fácil de fazer e fica delicioso tem pessoas que não sabe fazer bolo não acerta fazer bolo esse bolo aqui não tem como errar tá gente é um bolo muito simples olha aqui eu tenho quatro gemas já coloquei aqui para adiantar o vídeo aqui nessa gema eu vou acrescentar aqui duas xícaras de açúcar duas colheres de sopa de manteiga ou margarina é bem cheia tá e agora eu vou bater até virar um creme você pode bater na mão tá eu vou bater na batedeira hoje gente mas você pode bater na mão que dá muito certo também bati muito bem as quatro gemas com as duas colheres de manteiga ou margarina usei margarina e as duas xícaras de açúcar aqui ó virou um creme agora eu vou acrescentar aqui três xícaras de farinha de trigo é um bolo grande tá gente eu vou acrescentar aqui aos poucos eu vou misturando e acrescentando uma xícara de leite vou colocar também uma pitada de sal no bolo misturei muito bem a farinha de trigo agora vou acrescentar as claras em neve quatro claras em neve e agora vou misturar aqui delicadamente eu bati na batedeira mas você pode bater na mão na batedeira tá vou acrescentar uma colher de sopa de fermento já untei a forma e liguei o forno para ir aquecendo a 180 graus uma colher de sopa de fermento e agora é só colocar na forma e levar ao forno para assar muito fácil né gente esse bolo vou deixar os ingredientes anotado na descrição do vídeo modo de preparo assista o vídeo até o final para não ter erro aí na sua receita tá for montada com margarina e farinha de trigo agora é só colocar a massa agora vou levar ao forno pré-aquecido 180 graus por mais ou menos 40 minutos até que depois de meia hora eu enfio um palitinho sai limpo e tiver douradinho porque está pronto volto já com vocês depois do bolo assadinho gente o bolo já assou ficou 35 minutos no meu forno e olha que bolo lindo douradinho fofinho olha muito macio vou desenformar ele aqui mostrar para vocês por dentro vou cortar um pedaço e aí vocês vão ver a fofura desse bolo e esse bolo aqui fica ótimo também você partir ele ao meio rechear e colocar aí a cobertura que você quiser porque a massa é muito fofinha olha vou cortar aqui um pedaço mostrar para vocês e olha fofura desse bolo se você gostou da receita deixe um like aí não esqueça de clicar aí no gostei se você ainda não é inscrito no canal se inscreva e venha para cá aqui tem muita receita boa receita fácil de fazer esse bolo aqui é muito fácil rapidinho você tem um boleto seu café da manhã seu café da tarde tá vou encerrando o vídeo com forte abraço a todos vocês fiquem todos com deus e até o próximo vídeo amén